Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e estou de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda E está chegando o dia 15 de outubro, o dia que vai começar mais um evento com dragões divinos Eu pensei que fosse demorar um pouco mais, mas eu me enganei, veio bem rápido isso daí Infelizmente nem deu tempo de eu ter um trio no nível máximo Sei lá, mas eu estou achando que esse evento com dragões divinos vai dar ruim para mim Igual aquele que tinha o dragão ferro velho como prêmio Aquele lá já tinha sido muito complicado Esse agora com divinos, se tiver aqueles labirintos eu vou me dar mal novamente Porque com certeza eu terei que pular muitas batalhas ainda Isso daí vai me atrasar muito, cara, já me atrasou da outra vez e com certeza agora não será diferente Eu já estou chorando agora para não chorar no dia, nem vou esperar muita coisa Para não ter aquela decepção aí marota No último evento que rolou eu tive uma decepção muito terrível, cara No caso foi no evento do Deleite Celestial Eu tive uma grande tristeza, cara Olha aí como eu terminei o evento Faltando um para eu pegar o dragão 699 Cara, era só fazer mais umzinho ali que eu pegava, cara 700, brincadeira, né? Por um eu não ganhei o dragão Que tristeza deu na hora E pior que eu não podia fazer nada, né? Só lamentar Mas não podia ficar pior do que estava E depois de um tempo, quando eu abro o jogo novamente Tá lá a bela notícia Eu terminei em terceiro lugar e ganhei mais um dragão para a coleção O dragão Azuri Felizmente não saí de mãos abanando E o esforço foi recompensado ainda bem, né? Senão teria ficado muito mais bolado Então sigo aqui no jogo tentando ainda fazer o dragão Escama Vermelha Que tá muito ruim de aparecer Espero dar um pouquinho de sorte nesses últimos dias aí que restam Porque eu gostei bastante desse dragão Então tomara que eu consiga ainda E eu sigo também juntando comida para colocar o meu dragão Fita No nível máximo Ele está com duas estrelas de encantamento nível 30 Eu não desbloqueei o terceiro elemento ainda Vou deixar para fazer isso mais na frente Por enquanto eu não preciso gastar as minhas joias com isso Porque ainda falta muito para ele chegar no nível máximo Então não tem necessidade E nas últimas semanas voltei a conseguir muitos materiais lendários Aconteceu aquilo de novo Depois de eu conseguir uma certa quantidade Eles começaram a aparecer com muito mais frequência Então eu vou evitar gastar Vou juntar o máximo possível Enquanto isso eu vou juntando as Bugigangas E aos poucos eu vou melhorando os materiais divinos que eu tenho Para quem sabe colocar mais 5 estrelas de encantamento No meu dragão divino que está paradão Não tem previsão dele chegar no nível máximo Pois meu foco continua sendo o meu futuro trio titular Com lanterna, fada e fita Vai demorar um pouco Mas eu tenho toda a paciência do mundo No momento eu estou com 348 dragões Resta esperar esse evento aí com dragões divinos Para ver se eu vou aumentar mais a minha coleção Eu estava dando uma olhada nesses dragões divinos E meu amigo Eu não gostei muito não São bem feios Eu vi 5 dragões 4 feios E só um bonito Pelo menos o bonito será o mais forte do jogo Que infelizmente com certeza não será nada fácil de ganhar Mas tá beleza Bora ver o que a gente consegue arrumar Um salve aí para o Leandro O Dark O Cachorro Doido Tiago Gomes Simão GS Leandro Silveira Duda Amanda Amanda E o Giovanni Pediram aí para eu falar do dragão planeta É um sonho de consumo Mas muito distante Aqui no Windows ele custa quase 400 reais Cara É muito caro Mas é um ótimo dragão aí com certeza Quem não quer gastar dinheiro com esse dragão É só usar o dragão arbusto Que é a mesma coisa Mesmo ataque Mesma vida É de graça Só muda é claro A careta dele E te falar cara Se esse dragão planeta custasse uns 20 reais Muita gente ia comprar com toda certeza Então é isso galera Vou ficando por aqui Qualquer dúvida já sabe Deixa nos comentários Que eu irei procurar ajudar E se você quiser me ajudar Ajudar o canal É muito fácil É só deixar um like no vídeo Meu muito obrigado Desejo a todos um bom jogo Boa sorte aí com o dragão do mês Para quem ainda não fez Corre lá Porque ainda dá tempo Valeu